Vem cá, né? Vem cá, isso é bom. Isso é bom. Bom, estamos aqui na nova ilha. Que beleza. Então vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter que focar aqui em fazer o nosso hack do HP, beleza? Vamos ativar esses modos aqui. Olha só, beleza? Vamos ativar aqui. E galera, eu pensei em um combo aqui pra fazer, mano, com a minha Yannick, beleza? E eu vou fazer este combo aqui, exatamente este combo, mano. Essa Black Ball, Black Hoodie, não. Eu vou fazer esse combo aqui, mano. Esses três combos aqui, mano. Esses três combos vai ser muito, muito bom, cara. Nossa, eu acho que o Flaminho aqui tá bugado, mano. Não sei se tá bugado. Deixa eu ver. Capitão Pirata. É, tá um pouco bugado, mano. Esse coisa aqui, mano. Beleza. Peguei um negócio aqui. Esse daqui bugou, mano. Vamos deixar ele pra trás. Vamos pegar esse daqui. Não tá aparecendo a vida deles, cara. Aqui, apareceu, mano. Vamos tentar desbugar eles. Ó. Vamos lá. Mano, é muito OP esse combo, cara. Nossa Senhora. Olha isso, rapaziada. Muito OP mesmo, mano. Olha quanto NPC tem ali, mano. Agora foi, hein. Agora foi. Agora sim. A gente vai conseguir ali. Olha isso, mano. Olha quanto NPC tem aqui, cara. E tá infinito, mano. Tá infinito. De tanto de NPC que tem aqui. Chega lagou, mano. Chega lagou. Deixa eu trazer esse Flaminho pra cá. Beleza. E vamos lá. Vamos focar em fazer nosso fragmento. Beleza? Olha só. Não tá difícil não matar o Flaminho aqui porque ele tá lagado, né, velho. Então vai ser bem GG. E, bom, a gente vai aumentar nosso HP ali. Beleza? Olha só. Pegamos aqui bastante, beleza? Pegamos quatro, cara. Mano, a gente vai precisar de muito haki, mano. Beleza? A gente vai precisar de muito, muito mesmo, galerinha. Então a gente tem que ficar, mano, farmando muito aqui, cara. A gente tem que ficar muito tempo farmando aqui, beleza, galerinha? Então vai ser difícil a gente correr nesse episódio. Beleza? Mano, eu com certeza acho que vai ter briga. Mas a gente vai ter que ter muita sorte pra não acontecer alguma briga, beleza, galerinha? Então, mano, vamos contar com a sorte pra não acontecer nenhuma briga. E, bom, eu vou deixar essas coisas aqui de lado enquanto não tá liberado o PVP. Vou pegar a carne aqui, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos tentar eliminar esse Flamingo aqui, ó. Bom, desbugagem a gente não precisa da nossa fruta, né? E, bom, como vocês podem ver ali, o nosso haki, ele tá demorando muito ali, quer dizer, pra baixar. E tem como a gente melhorar esse haki aqui, mano, beleza? A gente tem como a gente conseguir mais tempo, beleza? Consegui oito aqui. Vamos pegar esse daqui agora, esse Flamingo aqui. Vamos ver se ele tá bugado? Tá um pouco bugado, mano. Vamos tentar, galerinha, vamos tentar pegar nosso aumento de haki aqui, beleza? E, bom, vamos lá. Ele tem no trade aqui, beleza? Cadê o craft table, ok? Tem o nosso craft table aqui, beleza? Fizemos o nosso craft table aqui e vamos fazer aqui bastante negocinho e procurar um trocador aqui, beleza? Procurando um trocador, a gente vai pegar isso aqui, ó. Aumento o limite de haki. Compramos, beleza? Vamos deixar aqui de boa, vamos dar uma olhada aqui. Acho que, por enquanto, eu vou pegar só essa espada aqui, ó. Beleza? Vou trocar por essa minha espada. Ok, mano. GG. Agora eu não preciso mais de nada, eu só vou aumentar meu haki aqui. E vamos deixar bastante tempo de haki aqui, beleza, galerinha? Olha só. Beleza? Aumentamos o limite, deu um efeito ali. E GG, mano. Já aumentamos ele, o efeito. E esse Capitão ainda tá bugado, cara. Meu Deus, esse Capitão ainda tá bugado. Esse Flamingo aqui, quer dizer, mano. Bom, vamos reativar nosso modo? Já tá de boa. Acho que já tá de boa aqui, mano. Beleza? Vamos tentar reativar aqui. É, ok, mano. Vamos farmar aqui. Esse aqui eu acho que não tá bugado, mano. Eu vou tentar desbugar aqui, galera. Vamos tentar desbugar aqui. A gente tem que desbugar, infelizmente, né, velho? A gente tem que desbugar, cara. Beleza? Vamos desbugar aí. Ok. E vamos tacar um Devastation aqui também, né? Bom, foi? Eu acho que foi, hein? Vamos ver? Deixa eu ver. Foi isso ainda? Não foi. Putz, velho. Não foi. Vamos ver se a gente consegue ir com esse daqui. Esse Flamingo aqui. Vamos ver. E também eu acho que tá bugado, mano. Nossa, velho. Não pode bugar isso. Nossa, mano. Logo agora, cara. Boa. Perdi bastante vida ali. Eu não sei porquê. Mas de boa, mano. Tem um baú de fruta ali. Eu não preciso de baú de fruta por enquanto. Tá, mas eu acho que eu tô perdendo dano, mano. Ué. Por que que eu tô perdendo dano, velho? What? Não sei porquê, né? Mas beleza. Vamos tentar aumentar nosso XP. Pra ver se vai. Ele não quer ir, mano. Por que que não quer ir, velho? Meu Deus, que bugado. Bom. Acho que a gente tem que esperar ali, né? Tá, entrei na água sem querer. E... Bom, vamos tentando farmar aqui, rapaziada. Deixa eu tentar reativar aqui de novo. Beleza. E... Vai ter que ver aqui. Mano, eu acho, cara, que eu vou tentar comer uma capa aqui, ó. Pra ver se sobe minha vida ali. Agora regenerou, mano. Regenerou? Foi? Mano, não tá comendo isso aqui, velho. Tá muito complicado pra farmar, rapaziada. Tá muito complicado mesmo, galerinha. Bom... Deixa eu ver se eu consigo pegar essa espada aqui. E pra farmar é melhor essa, mano. Bom, lancei um tornado sem querer, mano. Meu Deus, galerinha. Meu Deus. Tá, mano. Deixa eu tentar sair desse tornado aqui. É, beleza. Tá, a gente tem que achar mais do Flamingo, né, galerinha? Porque senão vai dar muito ruim, mano. E a gente tem que farmar do Flamingo. Eu só tenho oito aqui, cara. Então vai complicar, velho. Eu acho que tem mais ali. Então vamos pegar nosso negócio aqui, ó. Beleza? E vamos pra ali, mano. Vamos pra ali. Ai, cara. Eu não queria passar pela água, velho. Meu Deus. Mano, não quer comer maçã, cara. E eu tô com pouca vida, velho. Por quê, galerinha? Eu acho que tá com muito lag, mano. Meu Deus, cara. Beleza. Eu acho que agora foi. Vamos lá. Vamos matar o Flamingo? Esse aqui vai? Não vai, mano. Não vai. Vamos tentar lançar um poder pra ver se ele desbuga. Que eu acho que não vai desbugar, mano. Tá muito bugado, velho. Black Ball. Vamos ver. Não, não desbugou, mano. Meu Deus, cara. Desbuga agora, vai. Vamos ver. Não desbugou. Levitation. E não foi, mano. Meu Deus, cara. Toda vez que o Hit está bugando, cara. O que que tá acontecendo, velho? Bom, usei o Black Hole. Mano, puxou muito, muito NPC pra cá. E, velho, lagou tudo agora, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá. Foi. Agora tá de boa. Pelo menos aumentou meu HP ali. Olha isso, mano. Quando eu rito, ele não... Não spawna, cara. Que estranho, velho. Meu Deus. Beleza. Tá muito estranho isso, mano. Muito, muito estranho mesmo, rapaziada. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa por enquanto que tá lagado. A gente tem oito fragmentos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, cara. E, mano, eu não sei se eu vou conseguir fazer, cara, nesse app. A gente tem o muito azar, velho. Vamos ver umas lookblocks aqui. Hum, pra ver se vem cap, né, cara. Em Ender Chest. Vamos ver se vem alguma coisa desses dois. Ahn, lagou, mano. Tá muito lag, velho. Meu Deus, XP. Bom, XP. Se XP, eu vou guardar. XP aqui, eu vou guardar. Beleza, né? Derito. Bom, mano. Vem uma capzinha, por favor. Uma capzinha, uma capzinha. Por favor, por favor. Vai ser muito importante, velho. Bom, vamos ver se vê o pilhagem. Deixa eu ver. Não. Mano, a gente se deu muito mal porque tá muito, muito lag, velho. E vai ser complicado agora, galerinha. Porque tem muita gente forte ali. O Criso tá forte. Ele tá upando ali, como vocês podem ver. Ele tá ficando forte. Mano, eu tô pra trás, velho. Eu tô meio pra trás. Então, a gente não pode ficar assim pra trás, velho. Vamos tentar reerguer isso aí. Se a gente não conseguir eliminar o do Flamingo pelo... Opa, totem, mano. GG. Esse totem vai ser muito importante também, rapaziada. Tá. Equipei o totem. Beleza. É... Bom, vamos lá, né, rapaziada. Mano, não veio cap nenhum do chest. Putz, velho. Eu queria, pelo menos, guardar meus itens. Mas não sei se vai dar não, galera. Bom. Vem uns itens aqui. Ó, uma afiação, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não veio cap. E deu ruim, rapaziada. Nós do Q-Blocks foi muito ruim. E os do Flamingo estão bugados. Olha só como vocês podem ver. Eles estão bugados, mano. Eu dou o primeiro hit, ó. E ele não volta ao normal, mano. Deu ruim, rapaziada. Deu muito, muito ruim. A gente queria farmar para o nosso... Né, mano? Nossos outros aqui. Mas não sei se a gente vai conseguir. Não, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dispitar aqui do rei. Bom, a gente consegue fazer um hack do rei. Hack da observação. Beleza. A gente consegue, com o hack da observação, fazer uma avançada. Nossa, faltava um, cara. Faltou um, velho. Não creio nisso, cara. Não creio nisso. Olha só. Ele fica todo bugado, mano. Todo bugado, velho. O Enem morreu. Mano, o Enem morreu, velho. Como assim, rapaziada? Mano, o Enem morreu, velho. Mano, isso pode mudar muito a história desse... Mano. Esse pode... Mano, deu ruim. Eu estou odiando. Deu ruim, rapaziada. Eu estou odiando. Ele vai vir me caçar, mano. Ele vai vir me caçar, mano. Deu ruim. Vou ficar caladinho aqui na minha, mano. Vou ficar caladinho aqui na minha. Tem um crimson, mano. Vamos deixar ele ali. Deu ruim, rapaziada. Ele vai me caçar, mano. Deu ruim. E ele morreu, mano. Isso pode morrer. Isso pode, mano, mudar totalmente a história desse... Desse guerra, mano. Eu falei pra vocês que tinha uma chance, rapaziada. Eu falei pra vocês que tinha uma chance. E vamos buscar, galera, mano. Bom. Esse desbugou. Desbugou, mano. GG, GG. Desbugou. Caiu no hack dele. Vamos comer uma capa aqui, mano. Porque tá complicado, né, velho. Não vai comer uma capa, não. Então, beleza, né, velho. Vamos matar ele logo. Eu tô sem vida, cara. Eu tô muito sem vida, velho. Meu Deus. Mas vamos conseguir derrotar ele, mano. Bom, o Inê se deu muito mal, mano. O Inê se deu muito, muito mal. E ele vai vir atrás de mim, mano. Ele vai vir atrás de mim. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. Vamos sair daqui, velho. Que caçar, como vocês viram ali, né, galerinha. É, mano. Mas o Inê... Isso deve... Mano, pelo menos eu vou conseguir atrasar ele, rapaziada. Pelo menos eu vou conseguir atrasar ele. Isso vai ser muito GG, cara. Conseguindo atrasar ele, vai ser muito GG. Eu não vou fazer troca com ele, mano. Não vou fazer troca. Ih, ó, que se eu, mano. Sai fora, se eu não... É... Deixa eu sair daqui. Tá, vai. Cai fora, cai fora. Ai, meu Deus. O Inê vai me caçar, cara. O Inê vai me caçar. E deu ruim. É. Alguém comeu a Yami. Bom, deu ruim, velho. Ele provavelmente vai me dizer... Ele vai... Ele tem... Ele já sabe que se eu, mano. Ele já... Vamos fazer... Um hack aqui já. Deu ruim, rapaziada. A gente não conseguiu fazer o que a gente quis. Mas o Inê tá atrasado, mano. O Inê, ele se atrasou muito. Ele conseguiu morrer. E isso, mano, pode ser muito uma brecha, rapaziada. Muito, muito mesmo, mano. Tá. É... Fiz o hack da observação. Será que eu tenho que ativar? Não, não. Acho que eu não preciso ativar. Bom, vamos matar nosso amigo aqui que desbugou, né, mano? Vamos aproveitar, né, velho? Vamos aproveitar. Bom, galerinha. Voltamos aqui e o PVP tá on, mano. Bom, vamos ficar aqui de boa. Eu acho que o Inê vai vir pra cima da gente. Então, vamos ficar aqui esperto, beleza? Vamos pra aqui nossos points. A gente não conseguiu um hack avançado, infelizmente, nesse episódio. Porque ele tava muito lagado. Ele se deu mal. E vai ser complicado, rapaziada. Bom, tamo no level 14 ali. Vamos usar esse nosso hack aqui. Bom, 40 de HP, beleza? Tem minha visão melhorada e tudo mais. E a gente tem aqui esse de 40 segundos, beleza? Ok, né, mano? Bom, vamos deixar ele assim. E o nosso inventário vai ficar mais ou menos assim, rapaziada. Bom, GG. Ok, né, mano? É... Bom, o Inê vai vir contra a Mini, mano. Mera. O Inê quer negociar, cara. O Inê quer negociar. Mas o PVP tá on. Aqui, mano. Mas a gente pode ver que não é tanto a sorte assim, né, rapaziada? Bom, cadê minhas capas no ataque aqui, mano? Ih, mano. Tão lutando, cara. Como assim, cara? O AC1 não é amigo do Crazy, cara? Aconteceu alguma coisa aí, mano. Aconteceu alguma coisa... Eles eram amigos, né, cara? Pelo que eu sei... Bom... Não sei por enquanto, né, mano? Espão pôr o ponte pro gado. Ah, tá, mano. Beleza, mano. Antes de me esconder, eu vou ficar bem distante dos participantes, né, cara? Então, isso é uma vantagem, mano. Bom... Daqui de trás, ninguém vai vir. Como vocês viram, eu sou esperto. Eu só tô dando a minha frente aqui, então. Quem vir vai vir ou pela frente ou pelo lado, mano. Então, já era, mano. A gente vai conseguir ver o oponente. Então, ninguém vai vir pelas costas. Só se vir de lightra, mano. Só se vir de lightra aí sim, mano. Vamos pegar pelas costas. Aí é ruim demais, né, mano? Porque vai ser complicado se for pelas costas, mano. Bom, usei meu XP tudo. Usei. Ai, cara. Não acredito que eu não consegui upar, velho. Meu Deus, cara. Mano do céu. Eu caí do servidor. Mano, aconteceu várias coisas. E, bom, quem tá ali, mano? Eu acho que é o Ine, cara. Não é o Ine? Bom, apertei shift. Vamos ver quem é. Não sei quem que é. Mas, beleza. Bom, vamos ver quem que é ali, mano. E deixa eu ver, mano. Eu acho que... Mano, será que eu vou pra cima? Eu acho que eu vou pra cima. Nossa, ele deve tá forte, mano. Meu Deus, cara. Ele deve tá muito forte, velho. Bom, acho que eu vou pra cima, mano. Acho que eu vou pra cima. Vamos ver ali, mano. É, beleza. É... Vamos reativar aqui. E suave, mano. Beleza. Olha, eu acho que ele tá vindo pra cima já, hein, mano. Será que ele me viu? Vamos ver se ele me viu. Bom. Acho que eu vou pra cima, rapaziada. Vamos pra cima ali. E GG, mano. Vamos lá pra cima. Fui, mano. Fui. E... Pou. Boa. Boa. Vamos comer isso aqui. GG. Matamos. Matamos GG, mano. Matamos. Matamos o Arthur C1. GG, mano. GG. É, bom. Beleza. Conseguimos matar. E pegamos item aqui, mano. Pegamos item da hora, velho. Bom, pegamos item da hora. Pilhagem 3. E GG. Tem até um burpinho, mano. Bom. Tem gente aqui, cara. Bom. Vamos comer nossa capa aqui. Vamos matar ele aqui, mano. Bom. Usei o negócio. Vamos comer mais uma capa. Bom, tem um ENEM aqui, mano. Nossa, deu ruim, velho. Bom. É... Tá. Beleza. Tá muito bugado aqui, mano. Tá todo mundo contra mim? Sérião? Beleza, então, mano. Beleza. Então, beleza, mano. Vem cá, ENEM. Vem cá, ENEM. Você é bom? Você é bom, então? Vamos ver se é bom, mano. Vamos ver se é bom o suficiente. Beleza. Vamos comer esse negócio aqui. Beleza. Tá. Vamos comer outra capa. Beleza. Ok, mano. Como é uma maçã normal... Tá aqui PV periferenético, mano. Nossa Senhora. Travou. Tá. Tá de boa. Tá de boa por enquanto. Ué, bugou tudo, mano. Bugou tudo. Tá. Vamos comer isso aqui. Tá. Beleza. Vamos comer outra capa. Tá, eu fiquei cego, mano. Esse poder dele é muito bom, cara. Beleza. Vamos comer outra capa. Mano, que PVP é esse, galerinha? Que PVP é esse, mano? Que isso, velho? Beleza. Beleza, mano. Isso me deixa cego, cara. Isso é ruim pra caramba, velho. Eu acho que a gente tá fazendo raiva pro Enin, mano. Beleza. Mano, será que vai ser minha vingança, cara? Será que vai ser minha vingança, velho? Cadê o Enin? Bom, mano. Deu ruim. Eu acho que eu não vou tankar ele, rapaziada. Acho que eu não vou tankar ele. Bom, vamos sair daqui, mano. Ah. Bom, vamos sair daqui. Beleza. Conseguimos sair. Não vale a pena trocar PVP com Enin agora. Mas sai de boa, mano. Quase, cara. Quase, mano. Sério, velho. Não vale a pena. Bom, tô de boa, mano. Beleza. Vamos ficar esperto. E, mano. Caramba. Que PVP frenete com Cuinê, cara. E, mano. Eu espero que, pelo menos, eu tenha avisado pra ele. Que, mano. Eu não tô fraquinho, não, velho. Eu não tô fraquinho. E vou vir pra cima, cara. Vou vir pra cima. É. E, mano. O Enin tá puto, velho. O Enin deve tá muito puto, cara. Foi mal, Enin. Foi mal, cara. Foi mal. Mas, mano. É isso, cara. É isso. É. Bom, mas é isso, galerinha. Consegui matar o C1, cara. GG. Bom, menos um, menos... Menos um forte, né, cara. Isso é bom. É isso aí, né, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse app. Eu vou ficando por aqui. E... I'm coming, I'm coming to you. I'm coming, I'm coming to you.